Oi gente, hoje vocês estão assistindo o canal Dica para Kiss E ó, eles pegam dois pedaixinhos desses de papelzinho Porque eu vou fazer uma máscara por ali Ó, daí a gente vai lá e a gente roda Daí a gente vai lá e põe lá de dentro Daí a gente faz com um loto E daí a gente põe a máscara e quando a gente vai sair Daí a gente tá bem fantazido Porque o corona pode vir aqui dentro do papel Para subir, ele não vai conseguir entrar dentro do nariz Porque ele tá protegido com a máscara e com esse daqui Ó o outro pedaço pra você fazer Ó, esse é o outro pedaço E dá pra respirar bem? Dá E aí o que vai acontecer com o corona? Ele vai sumir Mas aí ele vai grudar onde? No papel No papel? E ele não vai conseguir escalar? Não Não? Porque ele tá bem tampazinho E você vai ficar bonita assim? Não Não Mas eu vou ficar um pouquinho Porque eu vou pôr a máscara Ah E ficou legal? Eu vou ficar assim com uma barba Ah, isso é barba? É Ah, então Uma barba de papel higiênico Então mostra pro pessoal essa nova máscara Até E aí, gente Gostaram? Beijinhos Adiós E aí, gente